Ah, que saudade, que saudade de ouvir Tua voz ao entardecer Ah, que vontade, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade, que saudade de ouvir Tua voz ao entardecer. Ah, que vontade, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Há que vontade de andar contigo pelo jardim. Na viração dos dias, pegar em Tuas mãos e voar pela imensidão da terra e Te adorar. Há que vontade de dizer a Ti Tudo que aprendi Nesse jardim, jardim da inocência. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim. Na viração dos dias Pegar em Tuas mãos E vou guardar Pela imensidão da terra E Te adorar Ah, que vontade De dizer a Ti Tudo que aprendi Nesse jardim Ah, que vontade De andar contigo Pelo jardim Na viração dos dias Pegar em Tuas mãos E vou guardar Pela imensidão da terra E Te adorar Ah, que vontade De dizer a Ti Tudo que aprendi, Senhor Nesse jardim Jardim da inocência Música 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 Música